No próximo dia 19, o Partido Socialista Brasileiro do Rio Grande do Sul estará realizando o seu Congresso Estadual deste ano. Será aqui em Porto Alegre, ali no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. Eu quero lembrar que são delegados ao Congresso os membros do Diretório Estadual, aqueles eleitos nos encontros municipais, além dos nossos deputados e prefeitos. No Congresso, nós estaremos homologando nossas candidaturas a deputados estaduais, deputados federais e a vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, convido, além dos delegados, a uma grande parte da nossa militância para que esteja presente neste Congresso. Será o início de uma caminhada que nós desejamos seja vitoriosa, pois neste ano temos o objetivo de ampliar nossas bancadas, de inaugurar uma participação no governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos em Porto Alegre, no dia 19.